Esquadrinhas Metallica Center. Você tem aquela janela teimosa, mal criada na sua casa, que não abre, não fecha, não corre pra lá, não corre pra cá? Pode vir pra cá, porque eles estão há 20 anos no mercado, atendendo residências, comércio, indústria, hotéis, você que tem construtora. Projete o orçamento sem compromisso, Roberto. Sem compromisso algum. Forma de pagamento que você tá fazendo. Hoje, preço à vista em 3 vezes sem acréscimo pra pedidos acima de 200 reais. Compras acima de 200 reais em 3 vezes sem juros. Pode vir pra cá, conferir, tem linha também de grade, grade de proteção, certo? Fazemos tudo o que você pensar, alumínio e vidro temperado. Você pode escolher aí a cor da anodização, certo? Natural, ou escolher a cor que quiser, vocês fazem. A cor que quiser, natural, colorida, preto, bronze, dourada. Linha completa também de box pra banheiro, você tá vendo aí, com vidro temperado, certo? Vidro temperado. E o exemplo aqui então, Roberto, vamos mostrar, tá? 20 anos no mercado, rapaziada, entende mesmo. Box de alumínio, esse com acrílico. Com acrílico. Preço. 55 reais o metro quadrado, é pra arrebentar. 55 reais o metro quadrado, se você comprar acima de 200, em 3 sem juros. 3 sem juros. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18, no sábado das 8 até 1 da tarde, na Avenida Santo Amaro 2132, o telefone é? 8665819. Mais dois endereços, Avenida Alberto Baiton, 680 na Vila Mariana, o telefone lá é 6967-1255. E na rua Cantagalo, número 12, no Tatuapé, o telefone lá é 296-3377. Chega de brigar com aquela sua janela. Esquadrinhas metálicas sentem. Vem. Vem. Vem.